A introdução de um falso Deus Sol no início do Arco de Elbafé levantou boas teorias. Sua identidade e objetivo são reveladas e agora temos respostas, mas muito mais do que isso. Temos a revelação do verdadeiro criador desse mundo. Quais as implicações do Deus Sol para a história do mundo geral? Quer saber todos os mistérios sobre a criação do mundo? Não sei nem como falar nisso agora. Fala galera, Vantro Fuzari com o vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Estão bem, fala a verdade. Um baita de um capítulo divertido, legal pra caramba, que remete muito ao início da série, aquele comecinho mais despretensioso. Lembra bastante inclusive o Dragon Ball do Goku pequenininho. Eu gosto bastante, tá bom? É o início de Arco muito legal, muito divertido, porque faz eu me lembrar do pré-timeskip de Elbafé. Eu acho que grande parte dos fãs sempre pedem, né? Pô, traz um pouquinho daquele conceito, aquela coisa. E o Oda tá fazendo isso, tá nos brindando aqui com uma história super divertida. Lembra? One Piece não é sobre lutas, não é sobre poder, é sobre a jornada. Estamos curtindo bastante. Fala a verdade. Mas mais do que isso, o falso Deus Sol tem sua identidade revelada. E ele tem uns diálogos aqui curiosos que parecem formar um microcosmo do que foi no passado, da criação do mundo, do verdadeiro Deus Sol. Bom, se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Se é da pior geração, já sabe, né? Dispara bala de canhão no like pra dar força pra esse vídeo agora com vocês, tudo sobre One Piece 1129. Então vamos lá, meus amigos. Nossa história começa com a história de Kappa de Yamato que chega na Vila Amigasa, lá em Uano. E temos Otama treinando pra ser a maior kunoite do país do Uano, junto com a Shinobu, que engordou novamente. Como toda a história de Kappa de Yamato é focada em comida, e como as pessoas de One agora podem comer o quanto quiserem, então é provavelmente por isso que Shinobu está assim rechonso um dia de novo. Não há mais escassez de comida em One. Já nosso capítulo começa com as pessoas da cidade vendo o fogo e entram em pânico, achando que se trata do fim do mundo. Já o Deus Sol vacila em seu roleplay e quase chama seu templo de quarto e seus servos de animais. Luffy diz a Skat, o gato gigante, pra evitar destruir os prédios de Lego porque ele não quer arruinar todo o trabalho feito pelo seu criador. O Luffy realmente queria destruir o mínimo possível do conjunto de Lego. Ele é uma criança de verdade no seu coração e eu adoro isso. Como eu disse, né galera, na introdução do vídeo aqui, parece aquelas boas e velhas histórias sem pretensão que tínhamos no pré-timeskip. Do início da série, eu amo o quanto o Oda consegue nos divertir inserindo Lego e gatos gigantes. Não me memoriza todo o mapa do lugar e joga fora. Depois ela explica como é o layout do grande salão. E se você olhar de perto, vai ver que as nuvens são apenas algodão pendurado no teto. Tudo o que eles têm que fazer agora é continuar em Lia Reta. Podemos ver o mapa completo da sala do Deus Sol. E vemos que a grande árvore, Yggdrasil, na verdade está presa a um espelho na parte de trás. O Deus Sol tenta capturá-los com uma rede de ferro que sai do seu cajado, mas Zora e Sanji facilmente destroem ela. E então o Deus Sol nos diz algo muito interessante aqui sobre a nossa localização. Que esse lugar era uma prisão para gigantes. Uma instalação projetada para que nenhum gigante conseguisse escapar. No capítulo anterior, vemos o Deus Sol andando por um corredor feito inteiramente de pedras. O que nos diz que isso aqui não é um navio. Pode ser uma ilha, talvez como Alcatraz, uma prisão gigante e abandonada. Imagina se for Ed, o lugar onde ocorreu Ed War. A luta entre Chique e Roger e por conta desse confronto a prisão foi fechada. Interessante né? Bom, o Deus Sol se espanta ao ver que os fios de metal foram cortados com muita facilidade. Mas ele está confiante porque mais a frente o Deus das orelhas vai parar eles. Porém, alguns passos depois, ele se depara com o esqueleto do Deus Orelha na floresta. O verdadeiro nome do coelho era Gluton Bunny. E era um coelho brutal e carnívoro. E o Deus Sol está furioso que ele foi devorado. Então temos uma cena curiosa né? O Deus Sol começa um discurso aqui sobre seu mundo. Ter um mal nascendo assim como heróis também. Como a história estava sendo criada. Mas o ponto curioso aqui também são algumas pessoas da vila que pareciam estar na parte interpretativa. Não são moradores né? Porque ao ver a saída todos eles já começam a se mobilizar para escapar. Ao que parece todos eram também prisioneiros desse mundo fictício que parece ser construído bem recentemente. Eles chegam então ao outro lado da nação de Lego. E o Soap destrói o espelho com sua estrela verde. Grama bombástica de caveira. Mas a parede por trás do espelho ainda permanece intacta. E olhem o tamanho da explosão do golpe do Soap hein? O Deus Sol diz que isso também é divertido. E ele aprecia o fato de que agora há maldade. Heróis e contos de luta nesse mundo em miniatura que ele criou. E ele quer que todos permaneçam e se tornem suas bonecas vivas. O Deus Sol fala exatamente. Olha só como um samurai deu ano. Por isso esse modo arcaico é importante né galera? Os modos de falar mais arcaicos do país deu ano. Se devem muito ao país ser fechado ao mundo. E viver nesse estilo feudal. Replicando o Japão como era antigamente. Eu acho interessante um gigante trazer isso também. Também é muito legal que somado a isso o Oda colocou ele trazendo muitos termos otakus. Lembrando que o otaku aqui no Brasil e no mundo mais ocidental. Ele é banalizado como alguém que gosta de anime e mangá. Isso é um equívoco hein? É mais pejorativo do que você pensa pelo menos no Japão. Otaku se refere a pessoas que se isolam ali no seu mundo limitado. Voltado para um hobby. Evitam qualquer tipo de interação social com os outros. Então ter otaku para tudo quanto é coisa. Tá bom? Pode ser otaku de fotografia. Enfim. Nosso gigante aqui é para o seu mundo de bonecos. Temos ele dizendo na sequência que bonecos impotentes lutam contra o destino agora. Isso aqui é o pico da ficção. Absoluto cinema. Patético. Mas corajoso. Ele então chama por todos os nomes dos chapéus de palha usando Tassô no final. E Nami se espanta que ele os conhece. E Tassô, olha só, é um sufixo honorífico japonês bem antigo. Mas que hoje em dia é usado com carinho para personagens de mangás e anime. E ele os chama assim por conta dessa sua história que ele está interpretando. Luffy decide abrir o buraco usando a quarta marcha. Mas desta vez, olha só, Luffy apenas transforma o braço. Não o corpo inteiro como ele fazia no passado. Nami está muito irritada com o Deus Sol e conversa com o Sope. Perguntando se um desastre natural pode ser culpa de alguém. E o Sope diz que não tem como culpar alguém por calamidades da natureza. O Sanji entra no meio da conversa. Ele está chorando com uma expressão furiosa. E quer chutar esse gigante. Tudo porque ele trocou as roupas da Nami. Mas a Nami impede o Sanji. Ela diz que o julgamento vai vir diretamente do céu. E temos então a revelação. Um flashback inicia e ocorre um pouquinho antes do tempo presente. Descobrimos que esse Deus Sol é na verdade quem? Rody. O navegador dos novos piratas guerreiros gigantes. A tripulação dos piratas lideradas por Hyrule Jim. Vemos que o seu corvo muguin foi quem levou o Thousand Sun até o Rody. Pera lá. Eu ri muito com isso. Quem diabos é Rody? Hã? Ninguém conhecia esse demônio. Sabe por quê? Ele só apareceu uma vez numa história de capa. Do capítulo 898. O nome da capa é Eu Vou Voltar. Oden Sun. É um gênio né cara? Mas ele quebrou todas as nossas teorias de um modo absoluto e divertido. Parece até que ele está jogando contra nós. Que tentamos adivinhar quais seus próximos passos. Ele fala não vou dificultar. Bom agora sim. Rody obviamente está muito maior que um gigante normal. E não é uma mulher. Nem um gigante ancestral. Ele é só o navegador dos piratas de Hyrule Jim. Quanto ao tamanho galera. Será que eles estão alucinando? Nós também? Ainda mais com esses erros de continuidade que aconteceram. Bom para ser sincero. Oden é muito frouxo na consistência de altura de personagem. Ele gosta de priorizar a dramaticidade ao invés de tamanhos. Obviamente que a melhor cena para você entender que tamanho é muito subjetivo. É a espada de Oden sendo usada por Zoro. Eu amo essa imagem. Ema diminuiu magicamente. Então escala de tamanho nunca foi uma preocupação real para o Oda. E eu confesso que eu macaco velho. Fui enganado aqui no gigante. Tá bom? Tamanho é relativo em One Piece. Isso porque o Oda ele gosta de usar tamanho. Principalmente de personagens. Para fazer eles parecerem extremamente fortes. Observem como quanto mais tempo passamos com a Big Mom. Até chegarmos em One. Menor ela parecia em comparação a quando a vemos pela primeira vez. Na ilha dos homens peixes. Então o Oda ele brinca um pouco com essa escala de tamanho. E não se importa muito. Mas realmente essa aqui dos gigantes. Eu não imaginei que ele fosse para esse caminho. Rode se espanta ao ver que o seu corvo trouxe o bando dos chapéus de palha adormecido. E se lembra então do momento em que Hyrule Jin se encontrou com ele. E decidiu fazer parte da grande frota do chapéu de palha. Ele não gostou nada da ideia de Hyrule Jin. De o fazer um subordinado de Luffy também. Guerreiros de Elbaf. Os mais fortes desse mundo. Se submeter a um humano insignificante. E feriu bastante o seu orgulho. Rode segura Luffy e Nami na palma das suas mãos. E ele fica mais animado quando viu o corpo ali da Nami. Dá para entender a fúria do Sanji. Eis que de repente Nami e os outros começaram a acordar. Mas o Rode ele os coloca de volta para dormir com mais gás do sono. Interessante que o Rode ele não quer trabalhar para o Luffy. Porque o Luffy é um humano. Ele é pequeno. Mas ele costumava trabalhar na Bugs Delivery. Por que? O Bugs se fingia muito mais alto. Lembram que ele usava aquele lençolzão dele? Legal né? Já a implicação aqui do Rode. Parece ser que ele não quer realmente trabalhar para humanos de forma geral. E ele não aprova o Hyrule Jin concordando em se submeter a isso. Ele conheceu o Luffy aqui inconsciente. E não impressionou em nada. O que faz pensar que o Luffy era fraco. Como todos os outros humanos. Que ele já conheceu. Porque se lembrem. Rode não estava em Dressrosa. Só o Hyrule Jin. Este foi um erro enorme da parte do Deus Sol aqui. Porque ele claramente está indo de mal a pior. De volta ao presente. Rode ainda fala com o bando dos Chapéus de Palha. E diz que eles se beneficiarão em permanecer desaparecidos. Para sempre com ele. Enquanto o Rode estava falando. Nami e Zeus criam então uma nuvem gigantesca de tempestades. No teto do Diorama. Em seguida eles atacam o Rode com um relâmpago poderoso. Esta era a punição divina por trocar a roupa de Nami. O golpe frita o Deus Sol. Salvos pelo desastre natural chamado Nami. Os Chapéus de Palha continuam. Bom Nami nos três primeiros capítulos aqui de Elba. Já fritou animais gigantes. Memorizou um mapa para guiar os Chapéus de Palha pela Legoland aqui. E venceu um gigante com um simples Highten. MVP do Arco por enquanto. E outra. Nami usando essas habilidades de leitura de mapas. É realmente uma habilidade bem pouco utilizada. Que eu adoraria ver mais explorada. Eu sinto falta de algumas coisas assim sabe. Tipo batalhas naval também. Eu poderia ter um pouquinho mais. Mas aqui com a Nami é interessante. Eu acho que é negligenciado né. Essa leitura de mapa. Porque grande parte do trabalho da Nami. Ela acontece entre os capítulos. Naquele vácuo de arco sabe. Então no começo navegar pela grande rota. Era até um desafio enorme. Agora para eles é mais uma brincadeira de criança. Então raramente é preciso mostrar nossa navegadora fazendo suas rotinas diárias. Por isso eu digo que esse capítulo aqui acaba sendo um chamado né. Para o início da série. Eu suspeito tá. Que quando eles tiverem todas as informações necessárias. Para ir para a Lough Tale. Aí as contribuições de Nami para esse mapa vão ser enormes. Geralmente também eu me porto né. Com o aumento de poder. Mas me faz sorrir bem mais. Quando vemos chapéu de palha mais fracos. Detonando tudo. Nami lançando um ataque Yonkou casual. É o melhor de tudo. E aquela bomba de cabelha do Usopp estava em uma escala que eu nunca vi antes. E no ápice de tudo. Luffy está pronto para abrir um buraco na parede. Enquanto a tripulação espera ansiosamente. Para ver o que eles vão encontrar do outro lado da parede. Um Kong Gun explode. E Luffy parece feliz com o que vê. Talvez seja o Sunny. Ou talvez a escala real da ilha das aventuras que eles estão agora. Bom, eu gosto de ver o Luffy sendo capaz de usar movimentos da quarta marcha. Sem se transformar completamente. Vou sentir falta do Boundman pulando entre os ataques. Assim como sinto falta até hoje do Gear 2. Mas confesso que ver Luffy isolar um ataque G4 apenas no seu braço. É muito louco de ver. A quantidade de controle que ele tem sobre sua fruta agora é insana. E o G4 está começando a ser uma simples extensão de sua forma base. Assim como o Gear 2 e o Gear 3. Por fim, fomos enganados. Tudo isso era uma casa de RPG de um gigante esquisito que ninguém se importa. Mas que ainda assim foi uma aventura divertida. Eu encaro esse capítulo aqui como uma promessa para desenvolver a tripulação de Hyrule Jin durante todo o arco. Porque os companheiros de tripulação de Hyrule Jin são os únicos membros da grande frota dos Chapéus de Palha. Que como eu já citei, não estavam em Dres Rosa. Estavam na Bugs Delivery. Então faz todo sentido o motivo pelo qual eles não aceitam Luffy logo de cara. Também veja esse capítulo para mostrar como o Deus Sol é o guia geral para todos os gigantes. Com dicas de que Nika pode ser o verdadeiro criador do mundo. Seguindo esses diálogos aqui The Road em seu jogo de interpretação. Agora as coisas começam realmente a ficar sérias. Ou talvez não. E a diversão seja o nosso guia pela Ilha dos Gigantes. Capítulo divertido né galera? Eu gostei. Eu acho que eu li umas duas, três vezes aqui. Me diverti. Sorriso no rosto. É sempre bom um capítulo assim para dar aquela baixada. Para preparar para as coisas que vêm. Vai ter muita revelação nesse arco. Eu acho que essa parte aqui do Road interpretando o Deus Sol. E ele como esse criador do mundo. É uma dica muito preciosa. Porque temos Imusama sendo chamado de criador do mundo. É que tem o Gênesis, o livro que foi escrito ali. A sua Bíblia pessoal que data de 800 anos atrás. Talvez a história verdadeira da criação do mundo. Diante desse período. Seja porque Nika, o Deus Sol. A entidade que os gigantes adoram em fábulas. Seja o verdadeiro criador do mundo. Então eu vejo isso aqui como um microcosmo. Para uma grande revelação do Deus Sol. Guardem esse capítulo aí. Ele é divertido? Ele é. Mas é aquele tipo de capítulo que depois você vai voltar e falar. Caramba, o Oda colocou aqui. Tipo essa capa do Road no capítulo 8, 9 e 8. Que ninguém se importa. Entendeu? Quem se importa com o Road? Achei que era uma gigante. Achei que era um gigante maligno. Achei até que era o Deus Sol de verdade. Mas não. É isso. Se você gostou desse vídeo. Deixa lá. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.